Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês sobre um produtinho que é a reina de sobrancelha da maquiagem. Foi uma comprinha que eu fiz lá no Shopee e eu vou testar aqui com vocês. Na verdade eu já fiz algumas vezes na minha sobrancelha e por conta disso eu gostei bastante e eu quis trazer pra vocês todo esse passo a passo também, tá bom? Antes disso eu já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like também, comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Então bora lá! Então gente, eu vim trazer pra vocês sobre esse produtinho aqui que é a reina de sobrancelha da marca maquiagem, tá? É um produtinho que eu comprei lá no Shopee na promoção. Na verdade eu queria que desse o valor do cupom e eu acabei comprando porque tava na promoção relâmpago. Eu acho que eu paguei nela R$7,60 se eu não me engano. Eu vou deixar certinho o valor aqui na tela pra vocês. E é um produtinho que eu realmente tô gostando, destaca muito mais a sobrancelha, fica bem bonita realmente, tá gente? Eu comprei na cor castanho e escuro, tá? O meu tom, eu achei que ficou bem certinho realmente. Aqui dentro, tá gente, da caixinha, vem esses dois produtinhos, tá? Esse aqui ele é o fixador da reina e esse aqui é o pozinho da reina, tá? Então eu vou trazer pra vocês todo um passo a passo realmente de como eu aplico ela, né? Pra que vocês realmente possam ver o resultado dela, tá bom? Então bora lá! Então gente, aqui você vai precisar de um recipiente, tá? Pra fazer toda a preparação da reina. Eu tenho esse potinho que comprei lá no Shopee também, que é próprio pra isso. Você vai precisar também de um palito como esse, pra pegar lá o produto da reina, realmente o pozinho da reina. E os dois produtinhos estão aqui, tá? Primeiramente a gente vai colocar o produtinho que é o pó da reina, que é esse aqui. Três pazinhas dessa aqui, tá? Tá? Ó, apliquei aqui a quantidade. Vou agora colocar dois pinguinhos de água, tá? Eu pego da torneira mesmo o pinguinho da água. Ó, peguei a quantidade. Agora eu vou mexer tudo isso aqui. Agora eu vou aplicar também oito gotinhas do fixador de reina. Mexo tudo isso aqui. E... Não pode ficar tão mole, tá, gente? Não pode ficar também tão dura. Tem que ficar consistente. Pra que a gente, assim, possa aplicar e não escorrer nada, né, e tudo mais. Nem que fique muito duro. Mexe bem tudo isso aqui. Ó, eu percebi que a minha ela tá um pouquinho dura, tá? Vou colocar mais uma gotinha de água. Ó, apliquei mais uma gotinha e vou mexer tudo isso aqui. Ó, agora ficou na consistência realmente que eu quero, tá, gente? Ó, ficou assim. Não está mole, mas também não está tão dura. E agora eu vou deixar essa reina descansar por 15 minutos, tá? Então, gente, agora você vem com algodãozinho ou com um paninho, tá? Pra pegar o demaquilante, pra limpar toda essa área da sobrancelha. Pra que assim a gente possa fazer a aplicação da reina, tá? Limpa bem, não deixa nada sujo. Agora, gente, que eu já limpei toda a área da sobrancelha, a gente vai vir com a reina, ó. Ficou assim, tá? A corzinha. Ela fica assim mesmo, mas depois fica um tom mais escuro ainda. Vou utilizar também o palitinho que a gente utilizou pra mexer, né? Pra colocar a quantidade da reina. E vou usar também um pincelzinho chanfrado, tá? É isso que a gente corrige a sobrancelha, tá? E vou fazendo, então, toda a aplicação na sobrancelha. É importante que a sua sobrancelha não esteja como designer da sua própria sobrancelha, tá? A gente tira o excesso também dos pelinhos, que com certeza facilita bastante, tá? Ó, eu vou pegando o produto, tá? E vou aplicando na minha sobrancelha. É importante que pigmente bastante na pele, tá, gente? E em todos os pelinhos também, tá? Pode colocar uma quantidade bem generosa, tá? Pra que pigmente realmente bastante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto É importante também, tá? A gente sempre ter o auxílio também de um palitinho com algodão Pra caso, né, borre alguma coisa Você consiga limpar todo esse excesso Que saiu do designer da sua sobrancelha também, tá? Depois eu volto com o palitinho E vou pressionando toda essa rena Que eu apliquei em toda a minha sobrancelha também, tá? E aí 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 Ó, gente Esse primeiro lado ele ficou assim, tá? A gente vai esperar agora cerca de 20 minutos Pra que possa pigmentar toda essa rena na nossa sobrancelha E também na pele, tá? Após isso eu venho com o outro lado E conto também 20 minutos a partir do final da aplicação também, tá? Então, gente Eu já fiz a aplicação, então Nas duas sobrancelhas da rena Como eu falei pra vocês É sempre importante anotar o tempo que a gente aplicou primeiro Na primeira, tá? Aguardo os 20 minutos Remove toda essa rena Que é o que eu vou fazer com vocês depois Anoto também Da segunda sobrancelha Eu espero também os 20 minutos E venho removendo também Então, gente Já deu tempo, tá? De 20 minutinhos Essa primeira sobrancelha Então agora eu vou fazer a remoção De toda essa rena, tá? Eu vou utilizar Esse discozinho de algodão Com água mesmo Apenas água Pra gente tirar todo esse excesso, tá? E aí Então, gente, agora que eu já removi toda a rena, o restado ficou assim. Eu venho com o fixador novamente, aplico um pinguinho só mesmo, uma gotinha no dedo mesmo. Ó, uma gotinha. Faço assim. E agora aplico em cima de toda a nossa sobrancelha, pra que assim possa ajudar na fixação, possa tirar todo esverdeado também, que às vezes fica, né? Faz essa massagem e vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, tá? Então, gente, esse foi o resultado da aplicação da rena que eu fiz aqui com vocês. Ela dura, tá, gente? Cerca de cinco dias, mais ou menos, né? Ela não tem uma durabilidade tão longa, mas com certeza fica um olhar mais marcante, fica uma sobrancelha mais bonita, realmente, né? Você não precisa ficar fazendo aplicação, né? De sombra, né? E tudo mais. Quem gosta de uma sobrancelha bem desenhada, bem marcadinha, aqui no começo, tá, gente? Da sobrancelha mesmo, eu sempre deixo assim, porque eu acho que fica mais marcadinha, eu gosto mais desse efeito. Mas caso você também não goste, e goste de um efeito mais degradê, você pode pegar um pouquinho de sabonete líquido, ou shampoo Johnson mesmo, de bebê, fazer a aplicação naquelas escovinhas mesmo, de sobrancelha, e fazer a... e remover um pouquinho, realmente, da rena, que fica aqui no comecinho, pra que você consiga fazer esse degradê, que fique mais certinho, do jeito que você goste, tá? Eu espero muito, então, que vocês tenham gostado aí do resultado, tá, gente? Aproveita caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever também, deixe seu like, com certeza faz toda a diferença aqui pro canal, tá bom? Eu te espero também no próximo vídeo, um beijo, e tchau!